Olá, eu sou o Fernando Martinez e esse é o nosso MinutoCAD. Olá pessoal, esse é mais um MinutoCAD. Vou tirar uma dúvida aqui de um aluno que está nos acompanhando pelo canal e já deixo a sugestão aí para vocês. Quem quiser, mande sua pergunta aí, nós podemos transformar isso ou no MinutoCAD ou não saiba mais, para poder estar tirando a dúvida aí. É o seguinte, a minha Ribbon sumiu. O que eu faço? Pode ser dois motivos. Um, ou você clicou aqui em cima na barra e minimizou ela demais. Aí é só clicar mais uma vez e ela vai voltar. Ou, sem querer, você veio aqui e deu Close e ela fechou de vez. Quando a gente dá Close, o que a gente faz? A gente digita Ribbon. Ela volta e aparece, ok? Até o próximo MinutoCAD.